Olá turminhas, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar nossa videoaula lembrando da história a magia do alfabeto. Lembra que na história haviam dois castelos? O castelo cor-de-rosa, onde moravam as letras do alfabeto e o dragão cor-de-rosa e que no castelo azul moravam os números e quem morava lá com os números era o dragão azul. E o que nós iremos fazer hoje? Vamos construir um castelo com sucatas. O que é isso? O que é sucata? Sucata são materiais que não usamos mais. Então você vai separar algumas sucatas para poder estar fazendo esse castelo. Por exemplo, sucatas são caixa de papelão, caixa de sapato, caixa de leite, caixa de sabonete, vasilha de plástico, vasilha de leite, qualquer coisa que você não vai usar mais em casa, qualquer coisa que a mamãe iria jogar no lixo e que você pode reaproveitar. Então olha só, você vai procurar na sua casa o que vocês não irão utilizar mais e montar o castelo do jeito que você quiser com esses materiais. Então olha lá, olha como que ficou o milho, tá vendo? Aqui, olha, esses dois são dois cones, eu usei pedacinhos de retalhos de EVA, você pode fazer com um pedaço de papel. Essa parte aqui, olha, são latinhas daquelas que vem batata dentro. E esse daqui é uma lata de leite em pó, certo? Então eu colei com o durex até formar o meu castelo. Mas você não precisa fazer igual o da tia Suzana, certo? Você vai fazer o seu castelo usando o que você encontrar em casa. Combinado? Agora é a sua vez. Sei que você consegue. Assim que construir seu castelo, tire foto, envie para o WhatsApp da Fama. Vamos construir? A nossa aula fica por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau!